Fala moçada, estamos aqui com a sensacional banda Korn, estou com o Fieldy, baixista e guitarrista do Korn. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao show do WikiMetal. Obrigado por nos receber, mano. É bom estar aqui. É ótimo ter vocês aqui. Deixe-me começar a perguntar e agradecer a vocês, o último álbum, o Paratigum Shift, é um ótimo álbum. Como foi a recepção dos fãs com o álbum? É bem-vindo. Não podemos fazer todos felizes, mas nós nos tornamos felizes, especialmente com o Brian Beck e a banda. Nós tentamos fazer um álbum muito forte, com muitos grandes músculos, riffs heavy, é o que fazemos melhor. Então, todos que me envolve ou me envolve, me envolve, me envolve, por maior parte, eles estão felizes, eles gostam. Eu, por certinho, gostei muito desse álbum, é muito, muito bom. Como foi o processo de gravar o clip, e o que você achou sobre isso? É muito legal, indo para um barato gigante, e eles tinham um, eu não sei, o que eles chamam ele, o contorcionista? O contorcionista, eu não sei. Eu não sei, eu vi um cara, e tudo de repente, ele está tendo o corpo de volta, e eu estou pensando, o que é isso? Não sei, eu não sei, eu não sei. Ele tinha um pouco de synopsis, de um pouco, o que vai acontecer, mas ninguém disse que ele estava fazendo isso. E eu lembro, ele estava me envolveu, ele estava me envolveu, e eu estava me envolveu, ele estava me envolveu. E ele estava me envolveu. Como vocês acham, se você gostou de ter um barato gigante na banda, depois de 8 anos? Foi muito divertido, você sabe, nós tivemos um bondade com ele, mesmo quando ele não estava lá, nós sempre tentamos retenir o som da banda, mas é muito mais fácil com ele agora, nós estamos tendo muito divertido, nós estamos tendo muito divertido na stage, a escritura se tornou mais divertida, é incrível, eu não sei, muito bom. E ontem ano, vocês fizeram uma ótima coisa com o Make-A-Wish Institute, sobre ter um fã que teve lupus, e vocês receivam eles e gravaram um vídeo sobre isso, isso foi muito legal, então, deixe-me agradecer a vocês sobre isso, e vocês acham de fazer isso novamente no futuro? Nós fizemos muitas dessas coisas, e nós estamos sempre desesperados, porque, sabe, mesmo nos primeiros anos, John fez uma música chamada Justin para o Make-A-Wish, e os fãs que estavam ajudando as pessoas, é muito legal fazer, e é muito difícil. Muito bom, e nós estamos chegando na stage dos Monstros da Rock, é um festival que está em Brasileiro, depois de 15 anos, então, quais são as expectativas? É como, você sabe, nós chegamos lá e começamos a tocar essas músicas, e a população, e a energia, e o adrenalino começa a ir, e é como um treinamento de freio, mano, você só tem que pegar e tentar acertar com isso, porque se torna uma coisa maior do que qualquer um de nós, nós vamos tentar fazer divertido e entretener a todos, e dar o melhor dia da sua vida, sabe? Muito obrigado, cara, e boa sorte no concerto, e conto no Wikimetal para promover tudo que vocês estão fazendo com Korn. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os fãs brasileiros, muito obrigado por rockar Korn por quase 20 anos. Paz, cara, obrigado por nos receber. Isso foi Korn no Wikimetal! Where do I hide? Where do I hide? Monsters of Rock de volta a São Paulo depois de 15 anos aqui na Arena EMB, o Korn está no palco e o Wikimetal não podia deixar de estar aqui. Um dia histórico, 15 anos depois, Monsters of Rock aqui, o Wikimetal tem que estar aqui presente. O melhor do rock metal, WIKMETAL!